Neste vídeo, aquilo que vamos fazer é tentar perceber se em cada uma destas 5 situações conseguimos ou não identificar triângulos semelhantes recorrendo aos critérios de semelhança de triângulos. Então, aqui neste primeiro caso, temos dois triângulos. Temos o triângulo BDC, que se encontra no interior do triângulo AEC. E por isso, pela forma como nos são apresentados, sabemos que têm necessariamente um ângulo em comum. Há pelo menos um ângulo que é congruente, mas só isto não nos basta. Para afirmarmos que temos dois triângulos semelhantes, precisamos, por exemplo, de outro ângulo congruente para recorrermos ao critério ângulo-ângulo. Mas temos também aqui estas duas indicações, que nos dizem que estes dois lados são paralelos. E quando temos duas retas paralelas, sabemos que se tivermos uma outra reta transversal que as intercepte, os ângulos correspondentes formados irão ser também iguais. E por isso, podemos afirmar que este ângulo vai corresponder a este ângulo e estes ângulos têm de ser congruentes. E agora sim, temos tudo o que precisamos para afirmar que temos dois triângulos semelhantes. Sabemos que o ângulo DBC é congruente com o ângulo EAC e temos ainda este ângulo, que é comum aos dois triângulos. Logo, temos dois pares de ângulos congruentes e podemos afirmar que temos dois triângulos semelhantes à custa do critério ângulo-ângulo. Portanto, podemos escrever que o triângulo AEC vai ser semelhante ao triângulo BDC. E podemos afirmá-lo recorrendo ao critério ângulo-ângulo, recorrendo ao critério AA. Agora vamos olhar aqui para a segunda situação. Aparentemente, parece que estamos perante uma situação parecida com a anterior, mas ao contrário do que tínhamos anteriormente, os segmentos YZ e ST não são paralelos. E por isso, apesar de termos aqui um ângulo em comum, não vamos poder recorrer à mesma justificação que utilizámos aqui. Poderiam até parecer paralelos se estivessem desenhados de outra forma, mas também não podemos só acreditar que parecem paralelos. Teria de haver uma indicação que nos dissesse isso mesmo, que estávamos perante segmentos paralelos. Portanto, temos de olhar para as informações que nos são dadas para perceber se, a partir delas, podemos ou não afirmar que temos dois triângulos semelhantes. Uma coisa que podemos já afirmar, e isso conseguimos ver na imagem, é que os dois triângulos vão ter este ângulo em comum. O ângulo YXZ é igual ao ângulo SXT. E, para além disso, são-nos ainda indicados alguns comprimentos. E se temos um ângulo e comprimentos de lados, talvez seja possível utilizarmos o critério lado-ângulo-lado. Se conseguirmos verificar que o comprimento dos lados que formam o ângulo de vértice em X são proporcionais, então, sim, podemos utilizar o critério lado-ângulo-lado. Então, antes de mais, precisamos perceber quais são os lados correspondentes. Se começarmos por pensar no menor triângulo que aqui temos, o menor lado que forma o ângulo de vértice em X, o ângulo YXZ, será este aqui, o lado de comprimento 2. E se pensarmos no triângulo maior, o menor lado que forma o ângulo de vértice em X é o que está deste lado. Reparem que temos 3 e 1, e aqui temos 2 e 4. Então, este é o menor lado. Então, vamos comparar o comprimento do segmento XY, o comprimento do lado XY, com o comprimento do lado XT. Com o comprimento do lado XT. E para que a proporção entre os lados correspondentes se verifique, esta razão terá de ser igual à razão entre os lados maiores de cada triângulo que formam este ângulo de vértice em X. E no caso do triângulo XYZ, este lado vai corresponder a este que aqui temos, o lado de comprimento 3, o lado XZ, o comprimento do lado XZ, e vamos dividir este comprimento pelo comprimento do lado maior dos dois lados que formam o ângulo de vértice em X, que para o triângulo maior corresponde a todo este lado aqui. Ou seja, vamos dividir pelo comprimento do lado XS. E pode ser um pouco confuso, porque o triângulo menor está ao contrário do triângulo maior. E por isso mesmo é importante perceber qual é o lado menor, qual é o lado maior em cada um dos triângulos. Aqui temos a razão dos lados menores em cada um dos triângulos, e aqui a razão dos lados maiores em cada um dos triângulos, dos lados menores e maiores que formam o ângulo de vértice em X. E isto vai ser igual a quanto? O comprimento do lado XY é igual a 2. Vamos ter 2 sobre o comprimento do lado XT, o comprimento do lado XT, que é igual a 3 mais 1, é igual a 4. E isto terá de ser igual, para que exista proporção, a, terá de ser igual ao comprimento do lado XZ, ao comprimento do lado XZ, ou seja, 3, será igual a 3 sobre o comprimento do lado XS. E o lado XS tem de comprimento 2 mais 4, ou seja, 6. E o que aqui temos? Esta igualdade é verdadeira. 2 quartos é o mesmo que 1 meio, e 3 sextos também é o mesmo que 1 meio. Temos, portanto, uma igualdade verdadeira, e verifica-se a proporcionalidade entre os lados que formam o ângulo de vértice em X, que é comum aos dois triângulos. E é formado, precisamente, por esses lados que são proporcionais. E assim sendo, recorrendo ao critério lado-ângulo-lado, podemos afirmar que o triângulo XYZ é semelhante ao triângulo X. E agora reparem que, ao escrever este triângulo menor, partimos do X e fomos para o lado menor, que forma este ângulo em X. E, por isso, agora vamos também para o lado menor do triângulo maior. Então, agora vamos passar do X para o T, XTS. O triângulo XYZ é semelhante ao triângulo XTS. Agora vamos olhar aqui para este caso. Então, olhando para o triângulo maior, o triângulo ADC, temos aqui uma indicação de um ângulo reto. Mas, pensando nos dois triângulos menores que aqui se formam, não temos grande informação sobre eles. Não sabemos nada sobre os ângulos que aqui se formam. Ainda que pareçam ser ângulos retos, isso não está afirmado ou explicitado no desenho. E, por isso, não podemos simplesmente assumir que são retos. Se pensarmos, por exemplo, no triângulo que está aqui, deste lado, sabemos que o triângulo exterior e o triângulo menor partilham este lado. E, se pensarmos antes neste triângulo menor que aqui fica deste lado, podemos também afirmar que partilham este lado. Mas só essa informação também é insuficiente para afirmar se temos ou não triângulos semelhantes. E, portanto, pode ou não existir semelhança entre estes triângulos, mas, com a informação que temos, não o podemos afirmar. Também temos, por exemplo, aqui um ângulo que é partilhado quer pelo triângulo ADC, quer pelo triângulo CBD. E, por isso, se soubéssemos que aqui tínhamos um ângulo reto, então poderíamos, à custa do critério ângulo-ângulo, afirmar que existia semelhança. Mas, mais uma vez, parecer ser um ângulo reto não é a mesma coisa do que ser afirmado ou explicitado que é um ângulo reto. E, portanto, neste caso, não podemos afirmar se há semelhança ou não. Vamos agora olhar aqui para estes dois triângulos. E temos a primeira situação em que realmente temos dois triângulos separados. E, neste caso, não temos nenhuma informação sobre os ângulos, mas temos o comprimento de todos os lados em ambos os triângulos. Portanto, se for possível afirmar que são semelhantes, terá de ser à custa do critério lado-lado-lado. Temos de conseguir perceber se existe ou não proporcionalidade entre os comprimentos dos lados correspondentes. Então, vamos começar por identificar o lado menor em ambos os triângulos. O menor lado deste triângulo é este, que tem 3 de comprimento, e o menor lado deste triângulo será o lado que tem 9 de comprimento. Então, temos de verificar se a razão 3 para 9 é igual. E agora vamos identificar o lado intermédio. Aqui, o lado intermédio é o que tem 5 de comprimento, e neste triângulo será o que tem 15 de comprimento. Então, queremos verificar se isto é igual a 5 sobre 15. E ainda, isto terá de ser igual a razão entre o comprimento dos lados maiores. Agora, queremos a razão entre 6 e 18. 6 sobre 18. E agora, vamos verificar se o que temos aqui são ou não frações equivalentes. Ora, 3 nonos, se dividirmos o numerador e o denominador por 3, ficamos com 1 terço. E, na razão seguinte, se dividirmos o numerador e o denominador por 5, ficamos com 1 terço. Além disso, na última razão, se dividirmos o numerador e o denominador por 6, ficamos com 1 terço também. Daqui, passamos para aqui. E daqui, daqui, passamos para aqui. Assim sendo, o que aqui temos é uma igualdade verdadeira. 1 terço é igual a 1 terço e é igual a 1 terço. O que estamos a dizer, então, é que os comprimentos dos lados correspondentes destes triângulos são, todos eles, proporcionais. E, nesse caso, podemos afirmar que temos dois triângulos semelhantes recorrendo ao critério lado-lado-lado. Podemos, então, afirmar que o triângulo EFG é semelhante ao triângulo. E agora vamos identificar quais os vértices correspondentes. Ora, o vértice E encontrava-se entre o lado menor e o lado maior, o azul e o rosa. E aqui é o H. É o lado H que se encontra entre o lado menor e o lado maior, entre o azul e o rosa. Vamos, então, começar aqui pelo vértice H. Depois, temos o vértice F. E o vértice F é o que se encontra entre o lado menor e o lado médio, o que vai corresponder neste triângulo ao vértice I. Temos aqui o lado menor e aqui o médio. Portanto, H e J. Os comprimentos dos lados correspondentes não são iguais, mas são proporcionais. E, por isso, temos dois triângulos semelhantes pelo critério lado-lado-lado. Vamos agora olhar aqui para os dois últimos triângulos. Vemos, pelas indicações que aqui temos, que temos dois ângulos congruentes. E temos também a indicação do comprimento de dois lados em cada um dos triângulos. E, por isso, a primeira tentação poderá ser usar o critério lado-ângulo-lado, porque conhecemos o comprimento de dois lados em cada triângulo e temos um ângulo congruente em cada um deles. E, até mesmo, os comprimentos que aqui temos são tentadores. Reparem que temos um 4 e 4 vezes 2 são 8 e aqui um 5 e 5 vezes 2 são 10. E, por isso, parece até que existe proporcionalidade. Mas, aqui, a rasteira é que os lados que aqui temos com a indicação do comprimento não são os mesmos lados, não são os lados correspondentes. Para usarmos o critério lado-ângulo-lado, precisamos que os dois lados cujos comprimentos são proporcionais sejam os lados que formam o ângulo que sabemos ser congruente. E, neste caso, até é isso que acontece. Conhecemos este comprimento e este comprimento correspondente aos lados que formam o ângulo sobre o qual temos informação. Mas, neste caso, o 4 é o comprimento de um dos lados que formam o tal ângulo sobre o qual temos informação, mas o 5 não. O 5 é o comprimento correspondente ao lado oposto ao ângulo sobre o qual temos informação. Se o 5 estivesse aqui, poderíamos justificar que existe semelhança entre estes dois triângulos. Mas, como este 5 não corresponde ao comprimento de um lado adjacente a este ângulo, o critério lado-ângulo-lado já não se aplica. E, por isso, com a informação que aqui temos, não podemos justificar se existe semelhança entre estes dois triângulos. Não significa até que não possam ser semelhantes, mas, com a informação que temos, não o podemos justificar. E, por isso, nada podemos afirmar sobre estes dois triângulos.